Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Aula de arte no ar. E eu lembro que na aula passada eu pedi para vocês separarem alguns materiais. Uma lista bem grande de materiais. Se você não conseguiu separar alguma dessas coisas, não tem problema. Porque no decorrer da aula você já vai entendendo qual que é a ideia e você de repente pode fazer num outro momento. Eu lembro que eu pedi para vocês um pacotinho daqueles de papel de pão. Que você vai abrir ele para ele ficar uma folha e você desenhar no verso. Então, se você não conseguiu, pode ser o caderno, pode ser qualquer folha. A ideia era só dar um ar mais rústico para o que a gente vai fazer hoje. Mas se você não tem, não tem problema nenhum. Pedi para vocês separarem também uma lata. Essa vai ser importante. A gente vai usar lá no final da aula. Se não achou uma lata, pode ser uma coisa parecida. Alguma coisa que tenha tampa que você consiga colocar alguma coisa dentro. Também vou explicar no final da aula. Não se preocupe, você pode fazer também num outro momento. Eu pedi para vocês também separarem gravetos e palitos. Se não deu, não tem problema. Porque além disso, a gente tem o quê? As nossas mãos para a gente poder fazer nosso trabalho. Pedi para vocês separarem o material de escola. Lápis de escrever, lápis de cor, de ser, o que vocês tiverem. Algum pigmento natural, um pedacinho de carvão, de repente um potinho com café, um chazinho, alguma coisa que vocês tenham aí que também consiga fazer uma cor no papel. Pedi também uma bandejinha de isopor ou uma caixa de sapato que vocês coloquem um pouquinho de terra ou areia. Se também não conseguiu isso, eu vou explicar o que nós vamos fazer e você pode fazer em outro momento também. Não se preocupe. Eu vou dar um tempo para você organizar o seu espaço, os seus materiais e a gente já começa a nossa aula. Música Música Ok? Conseguiram se organizar? Alguma coisa? O que não pode é deixar de fazer alguma coisa. Tem que ficar atento para as nossas atividades. Bom, vamos relembrar então. Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre a pintura rupestre, sobre a arte rupestre, as gravações rupestres que são o que? Aquela arte que foi feita lá na pré-história e que os seres humanos que vivem na pré-história foram desenvolvendo e foram criando e foram evoluindo e fazendo coisas fantásticas como essas imagens que a gente está vendo aqui, que a gente já viu na aula passada. As figuras animais, a representação dos seres humanos, estilizados, bem simples, formas geométricas, tudo isso eles foram desenvolvendo com o passar do tempo. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre hoje, vai analisar um pouquinho melhor. Mas antes disso, eu quero que vocês conheçam uma pessoa, uma professora. Ela é uma paleontóloga. Ué, professora, você não falou de arqueóloga na semana passada? Pois então, eu convidei a professora Cristina, que é paleontóloga lá da Universidade Federal do Paraná, e ela vai contar um pouquinho para a gente o que é essa profissão de paleontólogo, dessa palavra tão diferente, o que ela faz e o que é a diferença do trabalho dela para o trabalho do arqueólogo. Vamos assistir? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristina, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná e trabalho no laboratório de paleontologia, que é esse laboratório que aparece aqui. Como vocês estão vendo, eu sou paleontóloga e eu trabalho com esses animais vegetais, essas coisas que viveram no passado. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito do que eu faço, como que eu me formei paleontóloga, para vocês entenderem um pouquinho como é que é essa área aqui no Brasil. Bom? Então a primeira coisa que a gente fica se perguntando, o que eu preciso fazer para ser um paleontólogo? Quando eu era criança, eu dizia para minha mãe que eu gostava de trabalhar com coisas antigas. Eu dizia para ela que ia visitar as pirâmides do Egito, que eu gostaria de conhecer as lúmias. E aí, como o tempo foi passando, eu me dei conta que eu gostava muito mais de trabalhar com os animais antigos, com as plantas antigas, muito mais do que trabalhar realmente com essa questão da civilização, das lúmias egípcias, da cultura indígena do passado. E aí eu resolvi, então, optar por trabalhar com paleontologia e não com arqueologia, que é essa outra área que eu vou falar daqui a pouquinho. Para que a gente se torne paleontólogo, a gente precisa fazer um dos dois cursos de graduação no Brasil. Ou eu faço geologia, ou eu faço biologia. Normalmente esses cursos duram entre 4 e 5 anos. Depois eu preciso fazer uma pós-graduação, que normalmente é um mestrado, que dura 2 anos, e depois a gente faz um doutorado, que dura mais 4. Então se vocês olharem no total, a gente precisa estudar em torno de 10 a 11 anos para se tornar um paleontólogo no Brasil. O que foi que eu fiz? Eu fiz o curso de biologia, que foi o que me chamava mais atenção, e depois eu acabei fazendo o mestrado e doutorado na área de paleontologia. E aí eu passei a trabalhar, então, com paleontóloga. Então vocês estão vendo aí uma foto onde eu estou fazendo umas coletas de amostras. Essas amostras, elas estão depositadas nessas rochas. Aí a gente precisa coletar esse material, levar para o laboratório. E lá no laboratório a gente faz a preparação melhor, mais delicada, com outros tipos de ferramentas. E aí depois disso, então, o material acaba sendo estudado. Então, qual é a diferença entre o que é ser um paleontólogo e o que é ser um arqueólogo? Então as fotos estão mostrando aí para vocês, né? O paleontólogo trabalha não só com dinossauros, trabalha com todos os restos de organismos, sejam plantas, sejam animais, que viveram no passado, às vezes muito antes do homem ter chegado à face da terra. Enquanto que o arqueólogo normalmente trabalha com as múmias, trabalha com urnas funerárias, com achados dos índios, arco e flecha, essas coisas todas que estão relacionadas aos humanos e a cultura humana, o desenvolvimento da cultura humana. Então, normalmente, o paleontólogo acaba sendo um geólogo ou um biólogo. E o arqueólogo acaba sendo uma pessoa que faz o curso de história, que é um curso um pouco diferente. Dentro da arqueologia, vocês também trabalham, os pesquisadores também estudam as pinturas rupestres, que é o que vocês vão trabalhar com a professora Thais. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo pela professora Thais, me manda as dúvidas de vocês e eu respondo para vocês. Tá bom? Um bom trabalho a todos e até mais! Então, o que vocês acharam? Fantástico, né? Graças ao trabalho da paleontóloga ou da paleontologia e da arqueologia, é que a gente conhece tudo isso do passado, desse passado tão distante. Vocês viram que a professora Cristina é fascinada por descobrir coisas do reino animal, né? E o que ela encontra? Os fósseis, aquelas descobertas sobre dinossauros, aquelas coisas fantásticas. Vocês aí, quem gosta de dinossauros, já devem estar pensando mil coisas. Tudo que a gente conhece sobre esse reino, sobre esses animais, é graças ao trabalho dos paleontólogos. E tudo que a gente sabe sobre a pintura rupestre é por causa dos arqueólogos. Bacana, né? Então, eu fiz um convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade para saber, manda sua dúvida para a professora de arte, a professora de arte manda para mim, eu mando para a professora Cristina e depois a gente faz uma aula especial para isso. Combinado? Então, vamos agora ver essas imagens que estão aqui na tela. O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo grafismos e formas geométricas feitas lá na pré-história, pelo homem pré-histórico. E quando eu falo homem, lembre, de repente as mulheres também pintavam e também desenhavam. É uma forma genérica de falar, tá? Então, não se preocupe com isso. O que vocês estão vendo nessas imagens? Analisem bem, olha lá. Vocês conseguem ver linhas retas? Muitas linhas retas? Será que tem formas circulares ou linhas curvas? Olha que interessante. Tem algumas formas que lembram algum animal, alguma coisa que vocês conhecem? Vocês conseguem ver pontinhos e formas geométricas entre linhas, como nessa primeira imagem. Olha que legal. Vou mostrar outras imagens agora. O que vocês estão vendo ali? Primeira, segunda e terceira imagem. Muitos círculos. O que será que acontecia lá na pré-história, quando o ser humano olhava para a natureza, olhava para o céu e ele queria dizer alguma coisa sobre isso? Queria representar isso de alguma forma? Então, provavelmente, esses desenhos que nós estamos vendo aqui, foi uma abstração que eles fizeram de coisas que eles viam na natureza. Eu não sei, a gente precisa conversar com um arqueólogo para saber, mas nessa primeira imagem, por exemplo, me dá a impressão que eles estão representando o sol ou várias estrelas. De repente, eles observavam as constelações no céu e tentavam trazer para o desenho na caverna. São suposições. Quem pode responder isso para a gente é a arqueologia. A gente vai imaginando, vai usando a nossa imaginação. No segundo desenho, no meio, não parece alguma aranha, algum bicho, algum ser que vocês, de repente, já desenharam alguma coisa parecida? O que será que eles tinham lá na caverna, que eles viam, ou que animal que era esse, que eles representavam ali na parede? E o terceiro desenho, olha só. Tem dois olhos, parece que tem um corpinho ali. Será que é uma representação de um ser humano? E o que será que eles têm na cabeça? Alguma dor, algum enfeite? Mas são desenhos super simplificados, super geométricos, bem abstratos. Bacana, né? Então, agora eu vou pedir para vocês pegarem aquela bandejinha com areia que vocês separaram. Se você não separou a bandejinha, não tem problema, você vai fazer no papel mesmo. Mas a ideia da bandejinha com areia é vocês justamente experimentarem formas diferentes de desenhar. Você pode pegar um graveto, um palito para desenhar, ou se você não tem, as suas mãos. Eu vou deixar vocês olhando essas imagens e eu vou pedir para vocês reproduzirem essas imagens na areia ou no papel que vocês tiverem. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esses desenhos. Eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Então, como foi para vocês desenhar essas linhas? Fácil? Difícil? Quem conseguiu experimentar na areia? Qual foi a sensação de mexer na areia? Gostoso, né? Não sei se vocês experimentaram com os dedos ou com um graveto. Dependendo do que vocês usam, a ideia fica diferente, o desenho fica diferente. Dá um efeito diferente. Dá um efeito diferente. Agora, quem fez no papel talvez tenha ficado um pouquinho mais difícil, porque o lápis já é um pouquinho diferente. A não ser que você experimente usar algum outro material, algum pigmento diferente. Isso é para depois. Agora, essa ideia das linhas soltas do espaço, dessas formas simplificadas que o homem lá da pré-história já sabia fazer, me fez lembrar um artista. Um artista que eu gosto muito. O nome dele é Juan Miró. O Juan Miró era um artista espanhol e ele foi muito importante para a arte contemporânea, tanto lá na Espanha quanto para o mundo inteiro. Vocês estão vendo aí na foto, então, a foto dele. Esse é o artista, é o próprio Juan Miró. E atrás dele, vocês estão vendo uma pintura, uma pintura desenvolvida por ele mesmo. Se vocês prestarem atenção nessa pintura, vocês devem estar olhando e lembrando que parece alguma coisa do que a gente acabou de fazer, não parece? Algumas linhas brincando no espaço, algumas formas bem simples, lembrando formas geométricas. E era isso que ele gostava de fazer. A arte dele tem essa característica. Toda a arte que o Juan Miró fazia, realmente tem essas características que lembram muito a arte rupestre. A primeira característica que tem na arte dele, que são as formas muito simples que ele usava. Quanto mais simples, melhor. E essas manchas de cor, círculos, linhas retas, linhas curvas, que ele deixava esses elementos soltos no espaço que ele tinha, a tela. Imagine se ele tivesse uma parede imensa na caverna para pintar. O que ele não ia fazer? Só que, claro, como ele é um artista contemporâneo, hoje em dia a gente tem acesso às tintas, a muita cor, a muito recurso. Diferente lá da pré-história. Lá eles tinham recursos muito limitados. As cores eram as cores que eles tinham misturando o sangue dos animais, ou alguma fruta, ou o próprio carvão. Na arte do Juan Miró, essas cores explodem na tela, elas se mesclam, é uma explosão de cores para os nossos olhos. E ele usa muitos elementos imaginativos. É como se ele pegasse e quisesse falar assim, alguma coisa aconteceu, alguma coisa assim, o nascimento do dia, por exemplo, que é a obra que a gente vai ver agora, daqui a pouco. E ele coloca isso em formas, em formas que ele escolhe e que ele vai jogando no espaço, vai brincando com essas formas do espaço. Me lembra também isso um pouco da arte da pré-história. O que será que eles queriam fazer? Eles queriam trazer a constelação lá para pertinho deles? Ou será que eles lembravam de alguma coisa, queriam dizer e representavam por desenhos? É mais ou menos esse o papel da arte hoje em dia. Vamos conhecer a obra dele? Então, a primeira obra que eu trouxe para vocês é essa daqui, que ele chamou de O Ouro do Firmamento. O firmamento é o céu, tudo o céu quando a gente consegue ver. Bonita essa tela, né? Lembra alguma coisa lá da arte pré-histórica? Lembrou, né? Algumas linhas, os círculos, a ideia de fazer ali uma ideia de uma estrela. Olha que bonito. Eu, esse quadro, gosto bastante dele. Eu acho muito bonito e esse amarelo eu acho muito intenso. Uma cor bem bacana para obras de arte. Vamos conhecer mais uma? Lembra que ele brinca com as formas, joga essas formas no espaço e vai tentando transformar isso. Talvez uma ideia, uma ideia imaginativa. Ele usava muita imaginação e as formas a favor dele. Essa obra se chama Mulher e Cachorro Diante da Lua. Vocês conseguem ver uma mulher e um cachorro diante da lua? Dá para ver? Hum, aonde será que está o cachorro? Onde será que está a mulher? E a lua? Conseguem ver? Mas essas três formas parecem que elas se mesclam ali no espaço. Elas estão aparecendo fluidas, como se fosse uma coisa só. Muito bem. Outra obra. Essa daqui me lembra muito uma constelação. Uma constelação no céu cheio de estrelas. É como se realmente ele fizesse que nem homem da pré-história. Olhasse para o céu, visse todos aqueles pontinhos e trouxesse lá para a obra de arte. Só que aqui, é claro, ele coloca os elementos que ele está acostumado e que ele gosta de trabalhar. Olha, o nome desse quadro é quase uma poesia. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver se tem esses elementos que eu estou lendo dentro do quadro. Tem que ter um olho muito atento. O nome desse quadro é O Belo Pássaro Decifrando o Desconhecido a um Casal de Amantes. Onde será que é esse casal? Onde será que está o Belo Pássaro? E o que é o desconhecido? Isso é muito legal na arte abstrata. A gente olha para essa imagem e pode ter mil ideias. E todas vão estar certas. Nenhuma vai estar errada. Bacana, né? Outra obra. Essa eu gosto muito dela. Eu acho ela muito bonita. O nome dela? Personagens e cachorros diante do sol. Olha que legal. Os títulos são a poesia também, a parte. Então, ali vocês conseguem ver os personagens? Podem ser pessoas, né? Não sei. Talvez uma... O que elas estão fazendo? Onde é que está o cachorro? Consegue identificar o cachorro? O nosso olho vai brincando junto com as linhas. Já repararam? O nosso olho vai procurando tentar entender o que ele está querendo dizer com essa tela. E nisso ele vai brincando com as linhas, vai brincando com as formas, vai brincando com as cores. Legal, né? Outra que eu gosto bastante. Mulher e pássaro ao luar. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver a mulher. Esse eu achei que está um pouquinho mais fácil. Uma mulher, um pássaro e a lua. A lua, uma estrela. Esse a gente consegue identificar. Esse está bem tranquilo. Mas olha que legal como as formas estão sempre brincando nesse espaço. Parece que estão sempre flutuando nesse espaço que é a tela. Esse aqui é o mais abstrato do que eu trouxe para vocês hoje. Então vocês estão vendo que formas ali. Observem bem. Tem os símbolos gráficos ali que lembram também um pouco lá da arte pré-histórica. Eu consigo ver um triângulo preto. Vocês conseguem ver um triângulo? Dessa forma, com três pontas. Eu consigo ver um círculo branco. E eu consigo ver um balão flutuando ali. Olha a ideia de movimento que ele consegue dar ali na obra. Bacana, né? Esse quadro ele deu o nome de O Nascimento do Mundo. Muito bem. Agora, a próxima obra que eu trouxe para vocês é um presente. O nome dela se chama O Jardim. Mas aí vocês vão observar essa obra de uma forma diferente. Porque eu trouxe uma animação que foi feita lá na Espanha. E nessa animação, quando vocês forem assistindo, vocês vão ver justamente essa sensação das imagens e das formas brincando no espaço e entrando na composição do artista. Vamos assistir? Vamos assistir. Amém. Então, bonito, né? Gostaram? E vocês viram que agora vocês conseguem perceber que essas formas todas que ele cria, que não precisam parecer com nada que existe de verdade, de repente nem lembrar mesmo uma flor ou um pássaro, como a gente acabou vendo ali, são formas diferentes de desenhar. Agora, eu tenho uma proposta para vocês. Eu quero que vocês peguem agora, deixem a bandejinha de lado, e agora eu vou precisar que vocês peguem realmente o papel. Se você separou aquele papel de pão, você vai usar aquele papel, se não, pode ser uma folha do caderno e pode ser alguma folha sulfite que você tenha aí, qualquer papel que você tenha. Agora, você vai pegar um lápis, depois, na hora de colorir, você vai poder usar os pigmentos que eu pedi para você separar, ou, de repente, os lápis de cor, ou, de repente, os dois. Você pode misturar as técnicas. Você vai imaginar agora uma forma, alguma coisa que você queira desenhar. Pode ser, de novo, você brincando com alguma coisa, brincando com cachorrinho, brincando com bichinho, ou em algum lugar que você goste. Só que agora, o desafio vai ser você desenhar de olhos fechados. Sim, de olhos fechados. Tem que fechar o olho mesmo, senão não vale a imperatividade, porque faz muita diferença no desenho que vocês vão fazer. Então, vocês vão se posicionar lá. Pega o seu papel, senta numa posição bem confortável, vai pegar o papel e vai imaginar. Eu vou desenhar uma pessoa e um cachorrinho. Fecha o olho. Como é essa a desenhar? Não abre o olho até terminar o desenho. Quando você terminar a sua ideia, abre o olho. E você vai ver uma confusão de linhas e formas, e é isso mesmo que a gente quer. A gente quer um desenho solto, um desenho bem brincante no espaço. Quando você vai abrir os olhos, vai ser a hora do artista entrar em ação. Você vai colorir, você vai marcar as linhas que você achar mais bonitas, vai fechar algumas formas que você achar que precisa fechar. Enfim, vai terminar o seu trabalho. Use lápis de couro, use de cera, use os pigmentos naturais. Vocês vão ver que o efeito vai ser muito lindo. Vamos lá? Música 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 Agora eu tenho mais uma ideia legal para a gente fazer. Lembra que eu pedi para você separar em uma latinha ou alguma coisa parecida que tenha a tampa? Muito bem. Você vai pegar agora o seu desenho, veja se está tudo em ordem, se você não tem nada mais para complementar, se ficou do jeito que queria. Se você conseguir, de preferência, se você não consegue, alguém te ajude, coloque a data de hoje nesse desenho que você produziu. Isso é bem importante. Porque agora, nessa lata, a gente vai criar uma cápsula do tempo, você já ouviu falar em uma cápsula do tempo? Já viu alguma coisa parecida? Será que aí na sua escola vocês já fizeram alguma coisa parecida com isso? Pois muito bem, a ideia é a gente brincar com o tempo, justamente brincar com o tempo. Há 40 mil anos atrás, o homem lá da pré-história fez aqueles desenhos incríveis que a gente olha hoje e pensa Puxa, o que será que ele queria dizer com isso? Quais são as coisas que ele acreditava? O que ele gostava? Então, a gente vai fazer uma brincadeira parecida com isso. A gente vai colocar dentro dessa latinha o desenho que você acabou de fazer. Então, agora você vai dobrar, não esquece de pôr o nome, a data, direitinho, que isso é bem importante. Você vai dobrar e vai colocar dentro dessa latinha. Se você quiser escrever alguma coisa nessa folha que seja importante para o futuro, você pode fazer isso também. Porque a ideia é o seguinte, que essa latinha, ela seja esquecida no mínimo, no mínimo um ano. Se ela ficar esquecida por mais de 5, 10, sei lá, melhor ainda. Quanto mais tempo ela ficar esquecida, melhor. Porque lá no futuro, lá na frente, quando alguém encontrar essa latinha, abrir e ver o que tem dentro, vai pensar assim, puxa, quem será que fez esse desenho? O que será que estava acontecendo neste ano de 2021, quando essa criança fez esse desenho? E junto nessa latinha, vocês podem colocar também alguma coisa que vocês acham importante. Podem colocar um objeto, que vocês acham que é legal alguém lá do futuro encontrar. Um recadinho, um bilhetinho. Enfim, use a sua criatividade. Para criar essa cápsula do tempo e imaginar que a pessoa que encontrar lá no futuro, pode ser você, pode ser outra pessoa, use a sua imaginação. Se for outra pessoa, ela vai ficar assim, como um arqueólogo. Puxa, o que será que acontecia no mundo no ano de 2021? Na cidade de Curitiba ou em outra cidade, lá na casa dessa pessoa. Enfim, a ideia é que você coloca esses objetos dentro da latinha, fecha essa latinha e esconda. Se você tiver um quintal para enterrar, algum lugar para enterrar, muito bom. Se não tiver, você vai ter que esconder aí na sua casa, um lugar que você não deixa muito. Em cima do armário, pede ajuda para alguém aí na sua casa e esconde. Não pode abrir essa latinha antes desse ano acabar. Combinado? Então vamos lá, arruma lá a sua latinha. Música Música Bom, eu gostei. Espero que vocês curtam essa brincadeira da Cápsula do Tempo. De repente vocês podem fazer com outros amigos, com irmãos, com a família. É uma brincadeira muito legal. E vocês vão ver que lá no futuro o resultado vai ser bem interessante também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que vocês tenham ficado curiosos a respeito da arqueologia, da paleontologia. Que vocês sejam crianças curiosas durante o ano para aprender bastante. Até a próxima. Música 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 Música